proprietários de chinerai de escova e 250 encontrando às vezes dificuldade em peças aí para sua moto você que está precisando aí do sistema de freio traseiro o que seria o sistema de freio traseiro pedal pedal de freio burrinho de freio aqui e pinça produto usado em bom estado de conservação funcional e melhor questão melhor preço tá sistema de freio traseiro qual eu mostrei aqui por apenas 350 reais interessados contactar via whatsapp prefixo 31 fone 996276566 é o whatsapp aí do guarani auto peças vocês também podem acessar os links de venda e também das redes sociais através do texto de descrição logo abaixo e se não for inscrito no canal de um está marcando bobeira se inscreva a partir de agora deixe seu like compartilhe assim as notificações assim o youtube entenderá que o conteúdo foi bom para você e sempre tiver novidade produto disponível para venda você vai ser avisado